Senhor presidente, senhoras e senhores, venho a esse plenário tratar, óbvio, do mesmo assunto aqui, tratado pelo deputado Paulo Ramos e pelo deputado Robson Leite. Senhor presidente, primeiro, alguns esclarecimentos, deputado Roberto Henriquez, que preside essa sessão, que são esclarecimentos fundamentais. Eu recebi, na semana que passou, no meu gabinete, dois pilotos da polícia civil, pilotos de helicóptero. Essa é uma informação certamente nova para muitos. Foram dois pilotos da polícia civil que me procuraram no gabinete, dizendo que temos um material para entregar para o senhor, formalmente, formalmente, não foi entregue de forma sigilosa, não foi entregue de forma oficiosa, oficialmente, por escrito. Então, a denúncia veio de pilotos da própria polícia civil, oficialmente, que não concordaram. Pilotos esses, inclusive, que a gente vai ter que prestar muita atenção, porque são pessoas que estão sendo perseguidas nesse momento, por terem feito essa denúncia. E eu estou aqui, publicamente, alertando isso. Essa denúncia não vem dos chamados direitos humanos, não vem de setores... Não! A denúncia veio de dentro da polícia, de dois pilotos que oficialmente entregaram esse material. E o material é o material oficial da gravação feita pelo helicóptero da polícia civil numa ação que já tem um ano. É verdade. Mas as imagens, fato é, só apareceram nesse momento. Porque, de forma, inclusive, muito estranha, essas imagens não faziam parte do inquérito policial que já estava até arquivado apurando aquele episódio. Essas imagens não faziam parte do inquérito. Nós recebemos e procedemos conforme é a nossa obrigação. Você recebe uma imagem dessa, oficialmente, vinda da própria polícia. O que fizemos? Imediatamente entramos em contato com a chefia da polícia, entramos em contato com a Secretaria de Segurança e fomos lá entregar. E essa denúncia que eu recebi, que, na verdade, é um vídeo, já tinha também sido entregue pelos mesmos policiais na própria corrigidoria. Na própria corrigidoria. Antes de qualquer matéria. Antes. Então, nós recebemos e fomos lá. Entregamos na chefia da polícia, pedimos todas as informações e providências, entregamos na Secretaria de Segurança e entregamos no Ministério Público, tanto estadual quanto federal. Até porque essa operação policial era uma operação conjunta da polícia federal com a polícia civil e supostamente polícia militar. Enfim, nada que fugisse aquilo que é a nossa obrigação parlamentar de pessoa pública fazer. Evidente que isso veio à tona num grande debate. E que bom que isso gera um grande debate. É verdade que uma operação como aquela precisa ser revista, precisa ser olhada. A política de extermínio é uma política muito antiga do Rio de Janeiro. É uma política que foi muito mais regra do que exceção há muito tempo. Sabemos disso. Agora, presidente, aquela operação, olhando as imagens à íntegra, uma hora, deputado Robson, uma hora de gravação e o áudio é muito importante. Não há um policiamento na terra. Não há um carro nem da polícia federal nem da polícia militar na terra. O helicóptero está sozinho. As imagens são muito claras e é evidente, é evidente nas imagens, que coloca a vida de terceiros em risco. São diversas casas ali atingidas e um prédio é varrido de fora a fora com os tiros dados pelo helicóptero, colocando a vida de outras pessoas que nada tem a ver em risco. Então não é um debate sobre, há mais uma vez, os direitos humanos defendendo um traficante. Esse é um debate torto. Não é esse o debate. Primeiro, que ninguém em sã consciência, ninguém em sã consciência vai dizer que a gente pode dar para qualquer polícia do mundo, deputado Iranildo. Nenhuma polícia do mundo pode e deve ter o direito de escolher quem vai viver e quem não vai viver. Isso é uma insanidade. Nós não podemos, não é essa polícia, não. Nenhuma polícia do mundo pode e deve ter o direito de escolher sobre quem vai viver e quem não vai viver. Ah, mas os bandidos não escolhem e matam. Por isso um é bandido e o outro não é. Por isso tem Estado. Por isso tem lei. Por isso que o que estamos defendendo é que tenha controle sobre as ações de quem responde pelo Estado. De que tenha controle legal e de que haja ali conforme interesse público. Porque hoje mata um traficante e amanhã pode matar qualquer outro. Porque lhe demos o direito de escolher quem vive e quem morre. E a lei permite, a lei permite que num confronto, que na defesa de terceiros, possa haver a morte de alguém. O uso da força é monopólio das forças públicas, da polícia. A lei já prevê isso. Em determinadas circunstâncias, é possível, colocando a vida de terceiros ou num conflito, é possível que tenha um conflito e que uma pessoa possa vir a morrer. Por isso o monopólio da força é do Estado. Mas não é isso que está em questão. Não é esse o debate que estamos fazendo. O debate que estamos fazendo é outro. Aquela ação foi uma ação. Primeiro, agora surge um outro debate. Qual era o armamento utilizado? Segundo informações constam, sequer a polícia civil sabia que o armamento não era um armamento da polícia civil. Essas informações não temos oficialmente ainda. O helicóptero estava sozinho. O helicóptero age e nitidamente pelas imagens ele não está se defendendo. Até porque, para se defender, o melhor seria sair daquela região. O melhor seria sair daquele lugar. Até porque estava muito vulnerável. Mas não. Há uma clara ação de execução. Mas esse é um debate que a gente tem que travar. Porque, enfim, era um traficante e aí, por ser traficante, qualquer ação da polícia se legitima. Então é o perfil da vítima que define se a ação da polícia é legal ou não é. Não podemos fazer isso. E não tem aqui ninguém defendendo o traficante A, B ou C. O que a gente tem que defender aqui é a qualidade da polícia que nós pagamos por ela. É a excelência da polícia que a gente pagou. Nós, é muito importante ter um piloto da qualidade do Adonis, que é um excelente piloto. Um piloto reconhecido internacionalmente. É muito importante ter um profissional da qualidade dele. É muito importante ter um equipamento técnico de filmagem para serviço da polícia civil. É muito importante o investimento da polícia. Mas é muito importante que tudo isso esteja a serviço do interesse público e controlado e definido por lei. E que a gente saiba perfeitamente como está sendo operado. É disso que estamos tratando. Não se trata aqui de uma pauta de defesa de um traficante ou outro. Não. O bandido... E é verdade. O tráfico é cruel. O tráfico é violento. O tráfico massacra a vida nessas comunidades. Mas o Estado não pode competir com o tráfico de quem é mais violento. O Estado não pode competir com o crime para saber quem tem mais capacidade de ser violento. Não. Tem algo que diferencia o Estado do crime, que é a nossa necessidade de cumprirmos a lei. E a lei prevê uma ação absolutamente correta da polícia. E nesse episódio, é um episódio que precisa sim ser investigado. Porque o helicóptero estava sozinho? Porque não tinha operação por terra? Porque os tiros são dados colocando a vida de terceiros em risco? Ah, mas não morreu ninguém. E se tivesse morrido? Hoje quem pode ser visto como herói não deixaria de ser. Se hoje aparece uma criança atingida por aquele tiro, que poderia ter sido atingido, muda a história toda? Nós não podemos permitir isso. Então o debate que tem que se fazer aqui é um debate do cumprimento da lei. Não é um debate de direitos humanos que protege bandidos, porque essa visão é tosca. Essa visão é absurda. Não tem que se proteger bandido A, B ou C. Tem que se exigir o cumprimento da lei. E é verdade que uma operação como essa jamais aconteceria em outro território que não fosse uma favela da Zona Norte ou da Zona Oeste. Se um carro carregado de bandidos perigosos estivesse na Vieira Soto, nem é impossível imaginar que o helicóptero fosse fazer a mesma coisa. Fosse dar tiros ali, porque a dignidade das pessoas não pode ter CEP. A vida de uma pessoa que mora em Senador Camarac, que mora em Bangu, que mora em Realengo, tem que valer a mesma coisa de uma pessoa que mora em Ipanema, Leblon ou Copacabana. Por que lá tudo pode e aqui não? Basta ver os mapas da própria UPP. Os mapas da UPP dizem claramente qual é a prioridade da segurança pública, porque do outro lado tudo pode acontecer, como acontecia sistematicamente. E é disso que a gente está questionando aqui. É isso que a gente está agora levantando esse debate importante. Peguem as nossas emendas, minha e de vários deputados aqui. São emendas preocupadas com a qualidade da polícia. São emendas que trazem investimento para a polícia. São emendas que muitas vezes não são aproveitadas por esse governo. Peguem as votações nossas aqui. Sempre votamos favoráveis à polícia, muitas vezes contra a base do governo. Sempre votamos pelo aumento e pela valorização dos profissionais da polícia. Agora, isso não pode trazer a nossa cegueira diante daqueles invisíveis, diante daqueles pobres que moram nas favelas ou nas periferias, que têm as suas casas e as suas vidas maltratadas pelo tráfico e muitas vezes também pela polícia. Nisso a gente não pode se igualar. O tráfico é bárbaro, tem que ser enfrentado. Mas o Estado não pode abrir mão do seu papel legal. O Estado tem uma função que é legal. E isso a gente não abre mão. A Comissão de Direitos Humanos agiu como deveria agir e vai agir sempre. Pedindo as investigações e agindo com firmeza. O reconhecimento de um bom policial se dá, mas isso não é permissão permanente para que a lei possa ser descumprida. Isso jamais vamos fazer. E estamos prontos para o debate. Estamos prontos para o debate. Seja na rede social, seja no plenário, seja nas universidades, seja na periferia, seja nas igrejas. Vamos fazer o debate sobre uma política de segurança pública que tenha que respeitar direitos. Uma política de segurança pública que não trate os moradores do Rio de Janeiro diferenciando sobre quem vale mais ou quem vale menos, dependendo de onde mora. É muito fácil uma visão elitista que diz que a polícia tinha que matar, tinha que fazer, tinha que acontecer, porque isso acontece no território do outro. Porque isso acontece na favela, porque isso acontece na periferia e não é a sua casa que está sendo atingida. Então temos aqui que ter a firmeza de fazer um debate sobre qual polícia queremos. Nós queremos uma política de segurança pública que seja eficaz, que os policiais sejam valorizados, mas que ela garanta direitos e que ela esteja, acima de tudo, comprometida com a dignidade humana. É isso que está em jogo e a gente está pronto para o debate. Presidente, obrigado.